Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bebidos ao Sam Toril. E hoje eu chamo-se aqui pra estar regindo a melhores rimas na BDA 6 anos, só Fatalites. BDA 6 anos, edite centro das batalhas. Então é isso, né, rapaziada? Muito sinceramente, vocês pediram muito, mas muito, 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 muito. Enfim, vocês pediram muito, tá? Então a gente tá aqui pra trazer os pedidos de vocês. Então já deixa o seu like, se inscreva aí, ajuda a gente a bater a nossa meta de 20k. Lembrando do Santor Animes, do Santor Lives, outros, nossos outros 10 canais estão na página inicial do canal. Instagram e Discord na descrição do vídeo, também tem o Seja Membro aí embaixo. Se você quiser virar um membro do canal e receber vídeos exclusivos todos os dias. E também sugestões de vídeos que você pode trazer aqui pro canal, pro público geral. É isso. Como é BDA 6 anos, acredito que pode ter algumas batalhas, alguns cortes que a gente já tenha visto. Por ser BDA 6 anos, né, acho que vai ser um compiladão de várias rimas da hora. Então provavelmente vai ter algum que a gente já viu, mas só isso mesmo. Aí se a gente reconhecer, a gente fala. É, a gente fala, ah, essa batalha foi boa, não sei o que. Enfim, é isso. Então agora, play. Johnny. É, a gente fala, ah, essa batalha foi boa, não sei o que. Hum, bicho. Hum, bicho. Oh, meu Deus. Hum, bicho. Hum, bicho. Eita, a prêmula! É esse beat. Vixe! Caraca, só pedrada, tá? Eles estão tudo batalhando um contra o outro, não é timezinho, não? Não sei. Parece que tá todo mundo se atacando. Parece que é trio mesmo. Ah, trio, trio. Tá aparecendo, tá aparecendo. Eita, bicho! Eita, bicho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Nossa! Caramba! Ele dançando! Mano, join the Sonic. Ai, cante. Cante é brabo. Cante Kiko, pô. Cante Salvador, cara. Pô, essa é uma maldade. Pô, essa é uma maldade. Nossa. Vixi. JEEEESSSSSS Nossa, bem tem uma referência brava aí. Que isso, que isso. 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 Que isso. Que isso. Que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso. Que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso. Que isso, que isso. Que isso. Que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso. Caramba! Nossa! Caraca! Mandou muito agora, tá? Mandou muito agora, tá? Que isso, meu Deus, que isso, que isso! Que isso, meu Deus, que isso, 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 Caraca, deu helioprado. Tavam pedindo muito simplesmente prado. Tavam pedindo muito. Tavam pedindo muito simplesmente prado. O que vocês acham? E aí, gente? Tavam pedindo muito. Tavam pedindo muito Lilly. E aí, pessoal? Oi, pessoal. E aí, gente? Eu não sei. Eu não sei. E aí, gente? E aí? E aí? E aí? É um filme muito bom, tá? Pelo amor de Deus. O cara grande parece que tá bravo. Parece que ele tá bravo. Meu Deus. Nossa. Nossa. Que isso, cara? O cara só sofre. O Prado só sofre ali. Pior que eu curti muito do Prado. Eu curti muito do jeito do Prado. Nossa. Nossa. Eu curti muito do Jaya. Esse jeitão dele. O Jaya é muito da hora, mano. Eita, bicho! Do nada. Ah, louco. Eu curti muito do que ele canta. Eu curti muito do que ele canta. Eu curti muito do que ele canta. Ele encaixa bem no beat, né? Sério. Não sei. Sei lá. A voz dele. O jeito ali. Enfim. Curti muito, tá? E pode deixar assim que a gente vai trazer o Simplesmente Prado. Simplesmente Prado. É a certeza absoluta, tá, rapaziada? É isso. Muito, muito bom. Merecido campeões ali. Sim. Muito bom, tá, rapaziada? Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E se vocês querem mais batalhas de rimos aqui no comentário. É só... Aqui no canal. Fale errado. É só vocês deixarem no comentário, beleza? Sim. A gente tá trazendo bastante desse conteúdo. Vocês estão curtindo. Então é isso, tá? Dá o apoio, se inscreve e ajuda a gente a bater a nossa nova meta de 20K no canal. E é isso. Bye. Tchau.